Você é eleitor do GQA News, nós estamos aqui com o Jó, um atleta gequeiense que participa constantemente de várias maratonas e venceu recentemente mais limites, os seus limites, inclusive participando de uma nova modalidade esportiva na cidade de Vitória da Conquista. Jó, tudo bem se está no GQA News? Tudo bem, eu quero agradecer primeiramente a vocês a oportunidade. E foi duas competições, foi de 42 quilômetros na Vitória da Conquista, sendo o terceiro lugar da minha categoria e o décimo da geral. Foi muito difícil para mim, mas graças a Deus eu treinei bastante para ela, para essa corrida, me destaquei graças a Deus e fui um dos melhores corredores desse evento. E domingo agora, esse aqui foi dia 5 de maio e esse aqui foi dia 2 de junho. Eu fui o terceiro, fui o quarto da geral e o primeiro da minha categoria. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês e a Vida Alimentos, que é o meu processo de assinadores. Muito obrigado. Você também tem participado de várias competições fora do estado e tem estado em posição importante. Isto, no momento eu só estou fazendo a região, a regional. Aí talvez esse final do ano por aí, talvez no final do ano eu vou participar da Populha ou da São Silvestre. Tenha sua vontade. Ok, leve sempre um abraço aqui a todos nós do GQA News e todos nós que estamos sempre acompanhando o seu trabalho. E parabéns por não desistir, está sempre mostrando que o esporte tem os seus benefícios e também traz os resultados positivos, que são esses aqui que você pode estar conferindo agora no GQA News.